Aplausos 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 Boa noite a todos Boa noite a todos Bom, mais uma vez Eu agradeço vocês estarem aqui presentes Hoje é o primeiro concerto dentro da OrgopB Do nosso encontro Internacional de trompetistas Décimo encontro promovido pela Ação de trompetes e também Um projeto que começou sem muita Sem muita pretensão Que foi a semana de trompete Que juntava uma garotada enorme E que está na terceira edição Então esse evento também é dentro Da terceira semana de trompete Eu queria agradecer ao professor Schluter Que faz a minha sala hoje Aplausos 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 A gente quer ir embora com um estrelado, né? A gente quer ir embora com uma situação lá, então... Só presta a pessoa, assim, que tá bom. Presta aqui, né? Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.